Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar uma moela de galinha muito gostosa, feita de um jeito diferente, em lâmina, frita com shoyu, fica uma delícia. Para quem gosta, é muito bom e uma receita diferente, tá? Nos outros vídeos anteriores, eu já ensinei a fazer coraçãozinho de galinha, pé de galinha, então hoje vai ser a moela, tudo bem? Se inscreva no meu canal para me ajudar, deixa um joinha e bora começar? Aqui eu estou usando meio quilo aproximadamente de moela de galinha, meio pimentão verde, um pimentão vermelho, uma colher bem generosa de ketchup, colher de sopa, três colheres bem cheias de shoyu, é o principal, aqui tem uma cebola e dois dentes de alho e o tempero a gosto. Eu limpei toda a moela, ó, deixei limpinha, tirei aquela gordura, aquele negocinho amarelo que fica grudado, que aquilo amarga, não é bom, eu limpei tudo, depois que eu limpei, eu deixei de molho 15 minutos no vinagre, tá? Depois eu lavei de novo e ele ficou limpinho assim, eu deixo de molho no vinagre para tirar a gordurinha. Olha como que eu vou fazer. Os outros fazem assim, né? Agora, eu vou cortar ele todo em lâmina, assim que eu vou fazer, ó. Tá vendo? Em lâmina. Fica muito gostoso desse jeito aqui, ó. Tá vendo? E assim eu vou fazendo com todos. Olha, eu já piquei tudo, ó. Tudo em lâmina, olha quanto que deu. Deu bastante, tá? Agora eu vou colocar para ferver, tá? Uns 15, 20 minutos. Quem quiser colocar na pressão, pode colocar. Quem não quiser, não precisa, tá? A água aqui já está começando a ferver. Eu vou vir com duas folhinhas de louro. Vou colocar aqui. E venho com a moela também, ó. E vou deixar aqui cozinhando. Uns 15, 20 minutos, por aí. Olha, eu já deixei cozinhar. Já tirei, já escorri. Ficou por 25 minutos, tá? Na frigideira eu coloquei um pouquinho de azeite. Agora eu vou vir com o alho e a cebola. Vou dar uma refogada. Vou vir com meio pimentão verde. Agora eu venho com o vermelho. O vermelho tem um pimentão. Ah, eu adoro pimentão vermelho. Agora eu vou vir com os temperos. Os temperos são a gosto, né? Orégano. Quem não gostar, não precisa. Eu adoro. Vou colocar também pápica defumada. Gente, essa pápica defumada também não dá. Dá outro gosto no alimento. Um pouquinho de calabresa. E agora eu vou vir com a moela, né? Olha como a moela diminui, gente. De meio quilo, dá uma reduzida. Ó, três colheres bem generosa do soio. E também vou vir agora com ketchup, uma colher de ketchup. Ó. Agora eu vou vir com o sal. Também a gosto, tá? Como o shoyu já tem o sal, ele já é uma coisa salgada. Eu vou colocar pouco sal e vou experimentar, tá? Ó. E vamos deixar aqui agora dando uma fritadinha e depois eu volto pra experimentar com vocês. Já está pronto. Olha aqui, gente. Que gostoso, ó. Agora, pra finalizar, eu vou vir com o cheiro verde. Cheiro verde. E vou vir com o chimichui. Eu gosto de colocar no final. Pra ele ficar bem com gostinho mesmo. Ó. Mas tá dando água na boca. Agora, vamos experimentar? Olha que isso. Se tem cabimento. Olha. Com esses pimentões. Não. Vou experimentar agora. Hum. Olha. Muito bom, hein? Muito gostoso. Eu coloquei bastante pimenta. Uma delícia. Uma delícia. Gente. Se inscreva no meu canal. Obrigada por ter ficado até o final aqui comigo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.